Talvez o que a gente vai conversar nesse vídeo seja uma viagem bem louca, mas vamos lá. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre Bandersnatch, que não é nem um filme e nem a série, mas faz parte desse universo Black Mirror que a gente gosta e conhece e que é interativo, então caso você goste dessas coisas diferentes e não tenha assistido ainda, vale muito a pena assistir e caso você não tenha assistido, esse vídeo vai ter alguns spoilers desse evento barra filme barra alguma coisa que a Netflix criou. E o meu objetivo aqui é conversar com você não sobre o significado que esse filme teve, vamos chamar de filme, mas sim sobre os elementos que ele tem que conversam com o universo de Alice, mais especificamente sobre Alice através do espelho e o que ela encontrou por lá. Mas eu sei que parece bem louco e a gente vai por partes. Bom, eu acho que a gente pode começar pelo principal elemento entre as duas histórias, a gente tem o coelho. E o coelho, ele é o elemento que faz desencadear vários acontecimentos, vários eventos em ambas as histórias. Em Bandersnatch, a gente tem o Stefan, que tem ali seus 5 anos, se eu não me engano, e ele tá insistindo em procurar o coelho que tava embaixo da cama, ele não acha de jeito nenhum, e isso acaba desencadeando várias coisas na vida dele, onde principalmente a mãe dele morre. É o principal evento da história e por que ele está daquela forma, certo? E na história da Alice, ela acaba correndo também atrás de um coelho. Ela se vê atraída pelo coelho branco e ela entra no buraco. Então a gente consegue perceber que o coelho nas duas histórias, ele desencadeia exatamente acontecimentos. Coisas vão acontecer com os personagens, principalmente pelo coelho. Mas, afinal de contas, o que significa o coelho nessas duas histórias? Eu acho que na minha visão, tanto em Bandersnatch quanto em Alice, o coelho é aquele elemento que desperta a curiosidade. Tanto o Stefan quanto a Alice, eles correram atrás do conhecimento, sabe? O coelho despertou o conhecimento que eles querem, que eles buscam, que eles precisam. Então eu acho que o principal significado do coelho nas duas histórias seria isso. A curiosidade, despertar da curiosidade, do conhecimento e procurar um pouco mais sobre o universo, digamos assim. E a partir de certo ponto, a história começa a se desenrolar. A gente conhece mais personagens, o que tá acontecendo na vida do Stefan. E a gente conhece o Colin. E eu poderia comparar o Colin com um gato de xixer. Que dentro da história da Alice, é aquele personagem que desperta questões filosóficas nela. Ele faz perguntas, ela quer respostas. E o Colin é exatamente esse cara. Ele é o cara que desperta questões filosóficas no Stefan. No entanto, quando eles tomam a droga, eles começam a falar sobre o universo, sobre linhas temporais e muitas outras coisas. E um outro fator é que o Colin desaparece. O dono da empresa ainda fala que isso é normal, que ele sempre faz isso. Mas eu acho que o principal do Colin com o gato de xixer é que ele não tem respostas para tudo. O Stefan, ele quer saber muitas coisas sobre essa questão filosófica que despertaram nele. Só que o Colin também não vai ter essas respostas, assim como o gato de xixer não tinha para a Alice. E aí você deve estar me perguntando, tá, você falou sobre o gato, você falou sobre o coelho. Mas quem seria o Chapeleiro Maluco? E pra mim, na história aqui, a gente tem uma breve passagem do Chapeleiro Maluco na história de Alice Através do Espelho. Então, é bem breve mesmo. A gente não encontra com ele ao longo da história. A Alice vai explorando muitas outras coisas e encontra com ele realmente muito breve, como eu disse. E pra mim, o Chapeleiro na história do Bandersnatch seria a Kitty, que é esposa barra namorada do Colin. Ela tem exatamente as mesmas características do Chapeleiro Maluco no filme, digamos assim. O cabelo laranja, uma maquiagem diferente. Então, ela seria a representação dele nessa história. Porque, como eu disse, repetindo outra vez, ele aparece muito brevemente em Alice Através do Espelho. Eu acho que outra conexão muito bacana que a gente pode fazer entre as duas histórias é em relação ao chá. Quando esse livro aqui foi escrito na Era Vitoriana, o chá, os encontros, as festas de chá, eles representavam muito mais a questão de socialização das pessoas se encontrarem. Porém, quando a gente encontra a festa do chá aqui na história da Alice, a gente percebe que é um caos total. Muita coisa acontecendo, muita coisa bizarra acontecendo. Então, é o caos. Então, se você reparar na história do Bandersnatch, os principais momentos que existem caos, existe uma caneca de chá, uma xícara de chá. Ou então, o Stefan está fazendo chá. Então, você acaba vendo também essa conexão que parece ser boba, mas, pelo que eu vi, existe uma representação, um simbolismo muito grande dentro da história. Após essas evidências loucas que eu te mostrei, eu acho que o principal que a gente pode colher disso tudo é que a gente acaba percebendo que existem ali as questões das linhas temporais. E o pôster do Ubiqui mostra e reforça exatamente isso. E, além disso, a gente tem o Stefan atravessando o espelho pra alterar essa linha temporal, pra ver a coisa acontecer ao contrário, mudar isso. E é, basicamente, o que acontece em Alice. Ela entra no espelho e ela vê as coisas ao contrário. Então, essa é a esperança do Stefan e é o que acontece, basicamente, com a Alice. Daí, você deve me perguntar, mas, Thais, o que, afinal de contas, é o Bandersnatch? O Bandersnatch é, na verdade, dentro do jogo, o Pax, que é o demônio. E, quando eu terminei de ver o filme, eu pensei assim, cara, eu já ouvi esse nome em algum lugar. E daí, eu fui pesquisar e eu percebi que existem dois poemas do Lewis Carroll, onde ele menciona exatamente esse Bandersnatch, que é como se fosse um leão. Não existem ilustrações dentro desse livro, por exemplo, mas existe uma ilustração que ele fez à parte, ou foi um outro artista que fez à parte, que é essa daqui, que eu vou te mostrar, que é exatamente o Bandersnatch. E no filme de 2010, o Bandersnatch aparece, só que ele aparece como se fosse um jaguar. Enfim, esse é o Bandersnatch na história e essa é uma outra referência que a gente consegue encontrar também em Alice. Bom, me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você achou interessante essa conexão que existe entre as duas histórias, e também se você concorda ou não comigo. Eu quero saber também o que esse filme, o que esse história, o que esse evento significou pra você. Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber, ok? Então é isso, se você gostou, deixa essa joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal se você gosta de falar sobre livros e conversar, enfim. E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho